Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games. O jogo Days Gone foi lançado exclusivamente para a Playstation 4 no dia 26 de abril de 2019 e fez muito sucesso. Vendeu mais do que o God of War no começo das suas vendas e foi feito por um estúdio não tão conhecido. E uma curiosidade desse estúdio é que o mundo aberto desse jogo foi criado apenas por 5 a 6 pessoas. Já pensou, cara? Esse mundo aberto, cheio de coisas para fazer, cheio de detalhes e cheio de zumbis também, ele foi construído por uma equipe pequena de pessoas. Então, um dos maiores desafios foi exatamente esse. Criar com recursos reduzidos um mundo tão complexo e tão interativo e quando eles viram os gameplays da galera se divertindo mesmo com essas hordas de zumbis gigantes vindo atrás dos caras e conseguindo assim sobreviver, eles ficaram totalmente satisfeitos com o resultado do gameplay do jogo. Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta.